E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, neste nosso momento de estudo, nós estamos trazendo para você alguns exercícios comentados sobre o assunto geral que nós estamos estudando. Vamos fazer uma breve recapitulação. O que nós já estudamos até aqui? Nós estudamos a teoria dos conjuntos, certo? Dentro da teoria dos conjuntos, nós vimos alguns conjuntos numéricos, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. E, além disso, nós estamos vendo agora algumas outras noções dentro da teoria de conjuntos, união, interseção, diferença, complementar. Não se preocupa porque todos esses assuntos nós temos material produzido e lá disponível para você no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube. Lá você pode acessar, está tudo organizadinho, nossa equipe tem todo o cuidado de deixar lá tudo no ponto para você, separado por disciplina, separado por ano, no caso, série do Ensino Médio aqui para nós, no Maranhão. E você pode assistir quantas vezes você quiser. Lembra, o nosso projeto é Fique em Casa Aprendendo. E aqui, para este momento de estudo, como eu disse para você, nós estamos trazendo exercícios comentados dentro das operações com conjuntos. Veja aqui na primeira questão, nós já trazemos para você uma atividade onde nós temos três conjuntos, no caso aqui, conjunto A formado pelos elementos A, B e C, o conjunto B formado pelos elementos C e D e também temos o conjunto C, tá? Formado pelos elementos C e E. E agora? Agora nós precisamos, né, dentro do nosso estudo, nós falamos na aula passada sobre união e interseção. Lembra disso? Ainda vamos estudar a diferença, complementar, conjunto das partes e tudo mais, tá? Então, nesse momento aqui, nós vamos focar nossa atenção em resolver exercícios trabalhando as ideias de união e interseção de conjuntos, tá bom? No caso aqui, para a letra A, nós precisamos dizer qual é o conjunto que é formado pela união dos conjuntos A e B. Você deve lembrar que quando nós falamos de união ou de reunião é aquele conjunto onde nós colocamos todos os elementos dos conjuntos envolvidos. No caso aqui, eu vou pegar todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B e vou reuni-los em um único conjunto. Veja que A é formado por A, B e C e o conjunto B é formado por C e D. Lembre também, já foi falado para você, tá? Mas é bom sempre reforçar que quando eu tenho um elemento que se repete, nós sempre usamos a simbologia mais simples, a escrita mais simples, tá? E nesse caso, não se faz necessário colocar esse elemento repetido. Uma vez que ele está nos dois conjuntos, é suficiente você colocar apenas uma vez esse elemento. Então, vamos ver como é que fica esse conjunto A união B. Olha só como é que fica. A união B é formado pelos elementos A, B, C, D. Pronto. Então, o que é que nós fizemos mesmo? Apenas reunimos todos os elementos. Creio que você já percebeu o raciocínio e que não é difícil, né? Não tem dificuldade nenhuma nisso. Então, vamos agora para mais uma letra e na próxima letra, agora o nosso objetivo é escrever o conjunto formado pela interseção entre os conjuntos A e B. Veja que união, acabamos de ver na letra A, colocamos todos os elementos reunidos. Na interseção, o que nos interessa aqui? É como se eu estivesse te perguntando, tem algum elemento que é comum aos dois conjuntos dados? Quem é esse elemento ou quais são esses elementos? No caso aqui, você vai observar, analisar esse conjunto A e esse conjunto B e identificar se existe algum ou alguns elementos que estão simultaneamente nos dois conjuntos. Lembra, união, a palavrinha associada, né? É a palavrinha ou, tá? Na interseção, a palavrinha associada é o I. Então, nesse caso aqui, ó, esse elemento que faz parte da interseção, ele tem que estar presente no conjunto A, que é o primeiro conjunto dado, e também no conjunto B. Então, olhando para os dois conjuntos aqui, ó, você consegue, né? Desde o começo da questão, nós falamos aí que tem elementos em comum e eu não preciso repeti-los na escrita. No caso, esse elemento que está aparecendo em ambos os conjuntos é o elemento C. Então, ele faz parte da interseção. Na letra C, eu tenho agora a união dos três conjuntos dados. Então, veja, mais uma vez, né? Reforçamos para você que é a ideia de reunir todos os elementos em uma única representação de conjuntos. Então, ó, vou colocar todos esses elementos juntinhos. Significa dizer, então, que esse conjunto A, união B, união C, ele vai ser dado por, pelos elementos, na escrita dos elementos A, B, C, né? D e também o elemento E. Veja que aqui não tem sobra, né? Não ficou nenhum elemento de fora. Por quê? Porque foram dados três conjuntos e nesta letra C foi pedida a união desses três conjuntos, tá? Então, coloquei todos os elementos em uma única representação de conjunto, tá bom? Com certeza, esse raciocínio aqui está muito, né? Compreensível para você e você consegue fazer as próximas letras. Mas, vamos lá para mais uma letra, ó. Interseção agora dos três conjuntos. É aquela hora que eu peço para você olhar para esses conjuntos, ó, e me dizer qual o elemento ou quais os elementos que estão nos três conjuntos, tá? No caso aqui, ó, ABC tem o C. Nós fizemos até a interseção de A com B e identificamos o próprio C. E, olha, esse C também está presente no conjunto C, no caso, o Czinho, né? C em minúsculo. Então, significa dizer que o elemento, ou no caso aqui para nós, né, que é somente um elemento, mas, em geral, interseção é aquele elemento ou aquele conjuntinho de elementos que fazem parte a todos os conjuntos dados. No caso aqui, nós temos apenas um elemento, que é o C minúsculo, tá? Temos mais uma letra no caso, ó, aqui chama a tua atenção para um detalhe muito importante. Eu tenho a união de A com a interseção entre B e C. Então, veja, é interessante você conseguir, né, enxergar inicialmente essa interseção para que depois a gente trabalhe com a união. Se você ainda tiver alguma dificuldade, essa propriedade aqui é a chamada distributiva da união, tá? E ela, onde é que eu acho essa propriedade? Na nossa aula anterior, você, ao assistir, né, você vai perceber que um pouquinho, tá lá próximo do final da nossa aula anterior, nós falamos para você sobre essa propriedade. No caso, para eu fazer, né, a identificação desse conjunto, como eu te disse, inicialmente, eu peço que você olhe, né, para a interseção entre B e C. Ou seja, o elemento ou os elementos que fazem parte simultaneamente aos dois conjuntos. No caso, é o próprio elemento C. Agora, de posse dessa informação, eu vou pegar o conjunto A e unir com esse C. E perceba, né, que é o próprio elemento que aparece também lá no conjunto A. Então, a escrita, né, desse conjunto A, união B, interseção C, é o próprio conjunto A, tá? Por quê? Porque tínhamos aí o elemento em comum. Quero deixar bem claro que deu o próprio conjunto A, por quê? Porque nós estamos optando pela representação mais simples. E, claro, você acabou de perceber que existem elementos em comum entre esses dois conjuntos dados. No caso, os três, né, porque primeiro calculamos a interseção para depois calcularmos a união, tá? E é interessante você seguir esse raciocínio, tá? Até você acostumar com essa representação e aí você fazer, né, de uma forma mais rápida nos próximos. Vamos ver mais um? Mais uma questão. Ela diz o seguinte. Gente, indique no diagrama a seguir os seguintes conjuntos, um de cada vez. Gente, ó, aqui eu tenho uma representação agora em diagrama. Aqui eu tenho conjuntos A, B e C, né, e perceba pela própria representação, existem elementos em comum, muito embora não estejam identificados, mas são regiões, né, que são comuns aos conjuntos dados. E eu tenho um conjunto, né, que tem esses três dentro dele. No caso, esse conjunto aqui que está representado pelo retângulo, ele é chamado de conjunto universo. Então, para esta representação aqui, eu preciso identificar na letra A a interseção dos três conjuntos. Gente, aqui é visual mesmo, tá? Não me interessa de fato de direito os elementos em si. Interessa que, nessa representação, você consiga identificar aquele espaço, né, que representa a interseção, o espaço comum aos três conjuntos dados. Então, veja que esse espaço comum, ó, é essa região central, né? Esse pedacinho aqui, né, que quer se aproximar de um triângulo, mas não é um triângulo, até porque, né, ele não tem lado, são curvas, né, pequenas curvas aqui. Então, nesse sentido, é que esse espaço aqui, que é comum aos três, ele, para nós, né, é justamente essa interseção dos três conjuntos. Reforço, né, que, para que você perceba isso, seria interessante. Nós vimos na primeira questão com os elementos. Você viu lá na primeira questão que eu tinha um elemento que aparecia, né, nos três conjuntos dados. Aqui, ó, a gente não está identificando elementos, mas a própria representação nos sugere que seria nesse espaço aqui que eu poderia colocar aquele elemento C lá da primeira questão, tá? Então, é sempre para você estar fazendo essa identificação, ou por elementos, ou aqui de diagrama mesmo, visual, tá bom? Então, vamos para mais uma letrinha? Olha só. Na letra B, o nosso objetivo aqui é dizer, né, a interseção de A com a união entre B e C. Gente, vamos pensar inicialmente nessa região aqui, ó, B união C. Quando eu faço B união C, eu, né, iria pintar todo o conjunto B e também todo o conjunto C, certo? Então, imagina aí comigo, faz aí no teu material. Você, inicialmente, tá, e só para representar a união entre B e C, você pintaria, né, todo o conjunto B e também todo o conjunto C. Mas só isso é parte da nossa resposta, eu vou ainda usar essa informação. Por quê? Porque eu preciso ver qual é a região que é, né, a interseção com essa união. Então, veja, eu tenho que selecionar somente desse pedaço aqui o que é comum com o conjunto A. Por quê? O que é comum para nós aqui é a interseção. Então, como é que vai ficar isso? Eu não vou mais ter o conjunto B totalmente pintado e o conjunto C totalmente pintado, não. Agora, eu vou ter somente esses espaços, ó. Aquele que é comum aos três, aquele que é comum entre A e B e também o que é comum entre A e C. Então, veja, é interessante aí no teu material, tu fazer desse diagrama aqui, puxar as indicações, identificando o que é cada região. Para você, quando estiver resolvendo outros exercícios, você já saber exatamente onde colocar essa informação, tá? Então, esses espaços em comum são as nossas interseções. Perceba que eu tenho espaços exclusivos para cada conjunto, tá? Então, nesse espaço é aquele elemento que é exclusivo, só aparece naquele conjunto, tá bom? Então, temos mais uma letra, gente. Olha só, na letra C, o nosso objetivo, veja que mudou um pouquinho da letra anterior, olha só. Agora, eu quero a união de A com a interseção entre B e C. Gente, interseção entre B e C é a primeira coisinha que nós vamos fazer. E, na sequência, nós unimos com o conjunto A, tá bom? Então, veja, aqui nessa representação, nos importa inicialmente identificar a interseção entre B e C. Perceba que aqui o nosso objetivo é justamente olhar para esse espaço aqui, ó, que é comum entre os conjuntos B e C, tá? Depois que você conseguiu visualizar, né, essa interseção entre B e C, você vai unir com o conjunto A. Então, olha só como ficou. Todo o conjunto A e o espaço que é comum, tá, entre B e C, tá bom? Então, veja aqui. Por que eu não estou mostrando inicialmente essa parte aqui para depois mostrar a letra toda? Eu preciso que você enxergue, né, diretamente o próprio conjunto. E, claro, você vai respondendo por etapas. Mas, Renata, por que você não respondeu por etapa essa? Volta a tua atenção para a primeira questão. A gente acabou de falar sobre ela. Lá nela, eu fiz por elementos. Então, eu fiz uma dessas. Lembra disso? No caso lá da distributiva que foi apresentada na primeira questão. Então, uma dessas, você já tem resposta com elementos. Então, uma vez que você fez lá pelo passo a passo, e aqui eu estou com a representação visual, eu preciso que você compreenda também aqui no visual, tá bom? Então, por esse motivo é que nós já estamos, né, fazendo você identificar visualmente e aí demarcando somente a nossa resposta, tá bom? Vamos continuar aí. Temos mais uma letrinha. Eu tenho certeza que essa aqui está super fácil para você. Olha só esse conjunto C. Ou melhor, perdão, conjunto D. É a união dos três. Gente, união dos três. Eu vou pintar tudo? Calma. Esse tudo dentro dos espaços desses conjuntos, tá? Você não vai pintar o retângulo, porque o retângulo é conjunto universo. Então, quando nós colocamos aqui, ó, com o retângulo que tem o conjunto universo, né? Ele é o conjunto universo. É para que você perceba que, além dos elementos que fazem parte do conjunto A, do conjunto B, do conjunto C, que são comuns aos conjuntos A e B, que são comuns aos conjuntos B e C, né? Que são comuns aos conjuntos A e C, que é esse espaço aqui, além de ser comum aos três, podem existir elementos que não estão em nenhum deles, tá bom? Nesse caso, eu não posso simplesmente pintar tudo. Se eu pintasse tudo, eu pintaria o retângulo todo, o conjunto universo. E nesse caso aqui, ó, não tem nem conjunto universo aqui definido, tá bom? Então, o que que eu vou pintar? Eu vou pintar toda essa região aonde os conjuntos estão definidos. Então, o pinta tudo é dentro dos conjuntos, né, que estão definidos aqui para a nossa letra, tá? Então, toma cuidado, muita atenção mesmo, para que você não perca a questão, tá? Porque essa letra aqui, pelo que a gente já vem conversando e apresentando exercício, né? Mostrando para você a definição, usando os conectivos I e O, no caso aqui, ó, união, qual é o conectivo ou associado, tá bom? Então, nesse caso aqui, todas as vezes que nós precisarmos identificar a união entre conjuntos, o que que nós vamos fazer? Reunir todos os elementos, dois conjuntos dados. No caso aqui, né, como não temos elementos propriamente ditos, mas temos a representação, pintamos, né, todo o espaço reservado para cada conjunto envolvido, tá bom? Vamos continuar aí, temos ainda mais uma questão, e ela diz o seguinte, acompanhe a leitura, é importante, tá? São dados os conjuntos, conjunto A formado pelos elementos A, B e C, tá? Só vamos falar assim que é para diferenciar. Conjunto B formado pelos elementos C, D e F, tá? Tudo em minúsculo. E temos também o conjunto C, que é formado pelos elementos Azinho, Fzinho e Gzinho. Pronto, três conjuntos definidos. Agora ele traz mais informação para nós, ó. Determine o conjunto X, sabendo que, primeira informação, X tem três elementos, guarda isso, grifa, destaca, tá? Para você estar atento na quantidade de elementos desse conjunto. Três elementos, pronto. Ele disse também que esse X, esse conjunto X, né, ele está contido nesse conjunto aqui, ó. A, B, C, D, F e G. Gente, quem é esse conjunto aqui? A, B, C, D, F e G. Se você parar para observar, eu peguei todo mundo do A e joguei aqui, todo mundo do B, joguei aqui também, e todo mundo do C também está nesse conjunto. Ou seja, esse conjunto X, ele está contido na união dos três conjuntos. E aqui eu quero fazer uma correção, tá? Eu não peguei nada, foi o autor que elaborou a questão. A questão não é minha, é do autor, tá bom? Bom, e a segunda informação que foi passada para nós, a interseção entre o conjunto A e o conjunto X é o elemento C. A interseção entre o conjunto B e o conjunto X são os elementos C e F. E, por fim, a interseção entre os conjuntos C e X são os elementos F e G. Lembra qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é justamente determinar esse conjunto X com todas essas características que foram dadas. E agora? Bom, agora, né, nós vamos partir do raciocínio dentro daquilo que foi passado para nós. Olha só. Ele já deu como informação que A inter X é C. B significa dizer, né, que o A, Azinho, não está em X, o Bzinho também não faz parte de X e o Czinho, ele sim está em X, tá? Então, por que que essa informação foi importante para eu poder eliminar? O mesmo raciocínio vai ser feito para as outras duas informações que foram dadas, tá? Vou até já aqui mostrar tudinho. B inter X é C, F, ou seja, né, o D não está em X, mas tanto o C quanto o F estarão. E, por fim, C inter X é A, F, H, ou seja, A não está em F, ou melhor, A não está em X, o F está em X e o G está em X. Gente, com base nessas três informações já fechamos, né? Nós temos C, nós temos F e nós temos G como conjunto X. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!